Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo. Eu sigo meio podre por aqui, mas pelo menos a minha voz já está de volta, a minha voz aveludada pra gracejar aí no seu ouvido. Tamo junto aí pra mais um vídeo. Rapaziada, não sei se vocês viram aí, mas o Palmeiras tem dois cortes pro jogo de hoje. Um deles é o Murilo, que sofreu de uma virose. E aí eu acho que não tem tanto problema assim, porque a gente usa o Luan. Qualidade defensiva, eu acho que é basicamente a mesma que a gente perde na qualidade ofensiva que o Murilo tem. Claro que assim, de fato o Murilo vem melhor do que o Luan praticamente em todos os aspectos, mas eu acho que defensivamente a gente não perde tanto. E perde sim na parte ofensiva. Um jogo que de repente pode se desenhar difícil, poderia ser resolvido num lance de bola parada. E o Murilo é o zagueiro artilheiro, já tem nove gols com a camisa do Palmeiras, o Gomes tem nove também, o Luan tem um só. Não é muito a do Luan fazer gol, pelo menos um gol na meta do adversário. Alguns gols contra ele já fez. Mas vamos lá. Olha, Deus pune com a tosse quando a gente vai fazer algum tipo de piada maldosa. Mas enfim. Bom, o Murilo tá fora, como eu falei, acho que não muda muito, não significa tanto assim pra esse jogo. Acho que o Luan dá conta do recado. O Luan jogou bem no último jogo. Se por um lado a gente perde a força ofensiva que o Murilo tem nas bolas paradas, a gente ganha na saída de jogo. O Luan sai muito bem, conecta passes muito bem, liga o ataque muitas vezes vindo lá de trás. Então eu acho que tá tranquilo esse desfalque. O outro, eu já acho que, não que vá fazer falta no jogo, mas eu acho que é algo pra gente conversar e tentar entender como essa comissão do Palmeiras vem trabalhando, na comissão do Abel, como eles vêm trabalhando com os recém-contratados aí. Porque o Flaco também tá cortado, ele não foi relacionado pro jogo. Então, o que a gente pode tirar de lição? De que talvez o Flaco vai passar por aquele mesmo processo que o Merentiel passou. O Merentiel fez o jogo lá contra o América Mineiro, depois entrou um pouquinho num jogo aí. E desde então não jogou nunca mais, né? Ficou fora, a gente até perguntava, né? Pô, o que aconteceu com o Merentiel? O cara vai jogar, não vai jogar? E acho que com o Lopes é a mesma coisa, né? Ele jogou alguns jogos, fez gols, em alguns foi bem, em outros nem tanto. Foi mal lá contra o Atlético Paranaense, perdendo um gol feito. E de lá pra cá, sequer entrou. Acabou sendo preterido em todas as oportunidades que o Abel teve de colocar um atacante. Ou entrava o Navarro, ou entrava o Merentiel. E agora o Lopes nem foi levado pro jogo. Eu, particularmente, não vi nenhuma notícia de lesão. Nada que confirme alguma... Ou o caso do Murilo, que teve uma virose, eu não vi nada disso. Eu acho que é a opção do treinador mesmo. Então, talvez ele vá passar por esse mesmo passo a passo, né? Que o Merentiel passou pra voltar um pouco mais adaptado pro time. E talvez não passar uma impressão tão errada assim pra torcida. De repente você acaba queimando um jogador que é jovem, que vem de fora. E que talvez necessite um pouco mais de tempo. Tempo que o Atuesta não teve também. Não tô dizendo que o Atuesta daqui a um tempo vai jogar muito. E ele já passou um ano aqui. É tempo pra caramba pra gente esperar. Mas o que eu tô dizendo é que talvez... Essa comissão entendeu que precisa trabalhar algum aspecto do jogador à parte. Antes de colocar no campo. Não tô dizendo se é certo ou errado. Tô tentando entender qual é esse movimento que o Palmeiras tá fazendo com o Flaco. E até por conta disso, eu tive um feeling, cara. Eu acho que o Hendrick entra no jogo de hoje. A não ser que aconteça algumas circunstâncias do Palmeiras estar com um a menos. De porra, aconteceu algum negócio muito surreal no jogo. Como tem acontecido nos últimos. Contra o Santos, o Danilo foi expulso. Contra o Atlético Mineiro, a gente fez um a zero. O Palmeiras tava totalmente desfalcado. Era um jogo muito difícil. Com o árbitro errando pra caramba. Ele acabou não entrando também. Eu acho que nesse jogo, o Hendrick entra. A gente vê o Hendrick cada vez mais adaptado. Participando das zoeiras com os jogadores. Participando de trotas e tudo mais. Eu sinto ele cada vez mais ambientado ao elenco profissional. E eu tenho o feeling de que hoje ele faz a sua estreia profissional. Depois a gente vai saber se eu tô certo ou não. Quero saber a sua opinião sobre esse vídeo todo. Comenta falando o que você quiser. Deixa aqui nos comentários. Tamo junto. Eu não tô aguentando mais. Um abraço. Valeu. E até de noite pra falar de Palmeiras Botafogo. Se eu tiver vivo. Fui.